Fala galera, eu sou a Magia Linesoft, iniciando mais um vídeo aqui para vocês, estou hoje com um vídeo aqui da China galera, nós vamos acompanhar aqui uns equipamentos dos chinês, que é uma arma muito top aqui que eu quero estar compartilhando com vocês, bora lá me acompanhando este vídeo. Galera, esse vídeo é muito top galera, é um vídeo chinês, essa galera da China tem armas, porra, armas insanas mesmo, armas muito loucas, é, olha só o equipamento que o cara está usando, por ali na polícia a gente conhece como o to fly, que é uma arma que arremessa a bomba de gás, só que aí no caso deles, né, no nosso caso, do Airsoft, nós vamos estar arremessando o BBS, né, contra o inimigo, é um, porra, parece um vício, né, é muito top, muito top mesmo. E essas armas são de CO2, né, são carregadas com CO2, aí esse aí é o to fly, que a gente usa, na polícia a gente utiliza esse equipamento aí, chama to fly, que arremessa bombas de gás, de efeito moral, né, porém, porém a nossa parece uma doze, ela é mais alongada, então, é, são armas top também, armas que são não letais, né, pra não machucar o cidadão, só. Olha só a porrada, galera, olha só, cara, porra, não se compara nenhuma doze, olha só, quatro pessoas, vamos ver se vai atingir todo mundo. Caraca, aí não parece que fez o disparo não, parece que saiu o gás, né, parece que vazou o gás ali. Cara, mas é muito top, cara, essa, essa arma, deixa eu reparar de novo, olha só, ela parece aquelas armas de lança-granada, né, que arremessa a granada. Parece que até no 007, no jogo do Nintendo 64, olha só, cara, que porrada, velho. Coitado do chinês ali, cara, porra, pegaram ele de cobaia. Mas voltando ao assunto, aquela arma que ele tá utilizando ali, ela parece uma arma do, do joguinho do 007, quem jogou aí conhece, vai saber qual que é. Era, eram duas armas, era uma que lançava, míssil, né, que era, se eu não me engano, era a rocket, se eu não me engano, e tinha outra que era a lança-granada, né, Que é esse modelo aí, o modelinho da lança-granada. Parece que são um, dois, três, quatro, são seis, seis disparos, né, me parece, um tambor de seis tiros. Porra, imagina só, você dentro de um CQB, bater de frente com um cara com uma arma dessa daí, cara, que merda, hein. Que pariu, meu irmão. Olha só, olha só a porrada que ela dá. Cara, é muita bolinha que sai ali, cara, deve sair um, porra, deve sair, eu acredito que deve sair umas 50 BBS ali no disparo. É muito top, cara. Agora, tem que ter disposição aí, pra bancar, porque esse chinês tá bancando aí. Estão mais ou menos, eu acho que é uma distância aí de uns 10 metros, né. Olha a loucura de novo aí, vai lá o cobaia. Tá doendo, né. Mais uma. Caralho. Agora curou a energia de disco dele. Se esse tinha energia de disco, tá curado, hein. Porra, voltou tudo pro lugar lá. Que isso. Isso aí tá parecendo um piroprata, né, ela tá acertando todas as vértebras do corpo do cara, meu. Depois dessa, nunca mais eu vou ter problema de coluna. Porra, não chora não, meu. Caralho. Muito foda essa arma, galera, muito foda. Gostei demais dessa arma aí. Ainda não vi ninguém portando uma arma dessa aí no jogos de airsoft aqui da nossa área aí. Na verdade, no Rio de Janeiro aí, os vídeos e os canais aí que eu tenho assistido até hoje, não vi ninguém. Ela deve ser bem cara, uma arma dessa, né. Caraca, olha as costas do cara como é que ficou, cara. Caraca, olha. Que isso, cara. Que isso. Porra. Parece que foi atacado com marimbondo, meu amor. Cara, mas olha só que arma linda, cara. Porra. Chique demais, cara. Eu acho que se ela fosse preta, com alguns detalhes cor de chumbo, porra, ia ficar mais maneira, hein. Acho que ela nessa cor aí, também ficou legal, ficou bacana. Acho que preta com chumbo ficaria top também, galera. Ó, muito top, hein. Gostei demais dessa arma. Muito bacana. Galera, é isso aí. Bora lá, dá aquele like, dá aquela moral aí no canal. Bora lá, dá aquela curtida aí. Deixa nos comentários aí se você gostou do vídeo. E eu vou trazer mais um vídeo aí, porra, vocês vão adorar. São só armas top. Armas que empurra. Que você acha que você já assistiu algum vídeo ou que você conhece algum tipo, todos os tipos de arma de Apsoft, esse vídeo vai te provar que você não conhece. E vai começar a conhecer. Vai lá. O próximo vídeo eu vou estar trazendo isso pra vocês. Bora, galera. Um forte abraço e até o próximo. Valeu. E aí Tchau. 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 Tchau.